Rolhas de vinho transformadas em obras de arte. Essas peças foram criadas pelo apresentador Gugu Liberato e compõem a proposta da Mostra Internacional, Bela Bienal Europeia e Latina Americana de Arte Contemporânea. O tema da mostra é sustentabilidade e o público pode interagir com uma escultura móvel como essa aqui, feita de material reciclado e que emite som. Até porque a gente acredita que a arte tem responsabilidade, muitas vezes, de mostrar ou despertar as pessoas para alguma causa importante. Eu acho que agora a natureza é fundamental para a sobrevivência de toda a humanidade. Pinturas, fotografias e esculturas de 140 artistas podem ser conferidas na mostra, que traz um diálogo intercultural com diferentes significados. Então, eu tenho essas duas obras que são inspiradas no Guimarães Rosa. Conto dele, meu tio, Iau Arete. Então, eu chamei os dois de Iau Arete, porque é o número um e o número dois. Porque nesse conto, Guimarães fala, deixa entender, aliás, com muita clareza, que nós devíamos voltar, resgatar as nossas origens. Eu trouxe um trabalho experimental desenvolvido inteiramente com barbante. Já que o tema da Bienal é sustentabilidade, eu tentei procurar formas de criar tintas caseiras, usando pigmentação natural. Eu trouxe essa obra para trabalhar junto com o diálogo das demais obras que estão aqui representadas. O nome da obra se chama Luz Dourada. E nós sabemos que hoje, sem a luz, sem o sol, não somos nada. Muitas pessoas imaginam, pensam por alguns segundos, que é uma pintura e não é. Mas a intenção também é a integração. A exposição está em cartaz no Centro Cultural dos Correios e na Casa França Brasil, no centro do Rio de Janeiro. A mostra pode ser visitada sempre de terça a domingo e com entrada gratuita até o dia 12 de maio. Wellington Andrade, para a Rede Vida de Televisão.